Você é feio, você é seca, você é uma glicela, você é... Olha aqui, o Daino tá gostando de mim Olha essa minha beleza, olha pra sua Você é toda favelada, eu não tenho dinheiro, sorrinho, tem um monte de coisa Você pode ter tudo, mas você não tem caráter, você não tem moral Você é uma galinha com bosta de gripe Mas é o seguinte, minha querida, vaza da minha casa porque eu não quero você Vai, vaza! Sim, mas eu, senão vai dar... Calma! Nossa, tô vendo umas coisas que tem que descer pra Paris, amiga Comprar umas coisas que tá faltando Nossa, me desculpa que eu não tô dando atenção pra você aí que... Dertido no celular, mexendo, né? E aí, como que tá as coisas? Ai, tá péssima Por quê? O que aconteceu, amiga? Ai, essa semana eu fiquei na chuva, sabe? Peguei uma chuva, uma chuva Você ainda foi esfriada? Fui pegar, entregar currículo, sabe? Nossa, né? Cabeça, meu corpo, parece que... Você pegou chuva? Nossa, você é bem pobrezinha, né, amiga? Me desculpa falar, né? Porque, cara do céu, você pegar uma chuva ainda sem fazer esses currículos é complicado, né? Olha... Ah, nem todo mundo nasce rica, né? Ai, eu nasci, né? Olha, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui Nossa, esse aqui eu vou comprar umas roupas que tá faltando Eu acho que hoje eu vou lá no shopping comprar umas roupas E eu tô precisando muito Essas aqui nem me servem mais E essa bolsa aqui também não me servem mais, não Hoje eu vou comprar umas bolsas de marca, né? Mas olha... Espera aqui, essa bolsa parece que tá novinha, olha isso Parece que nem nunca foi usada Ai, amiga, sabe que eu gosto de comprar coisas boas, né? Esse aqui eu já vou jogar pro lixo Porque ela nem serve mais pra mim Se eu soubesse com um sapato eu compro e dura tanto tempo Nossa, que pobreza, né? Você é bem pobre, né? Ah Meu Deus, isso é um sapato? É Isso dura um ano todo? Sim Nossa, e eu que compro vários sapatos que... Por exemplo, um sapato que eu comprei ontem Se a semana eu já uso, eu já jogo fora Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar esse cinquentinho aqui Pra você fazer esse negócio de... Negócio pobre Como que é mesmo? Currículo, né? Ah, muito obrigada Você vai ajudar bastante Eu vou sair distribuindo por aí Se você souber de algum lugar que tá precisando De recepcionista De caixa Eu tô precisando muito, muito Pode ser bem pobre, né, amiga? E você vai como? De ônibus? Ah Quando é perto eu vou a pé Você vai de ônibus? Sim Coisa pobre, né? Ai, eu graças a Deus Eu tenho esse dinheiro Tenho meu carro E ainda tenho até meu motorista Porque eu não gosto de andar de ônibus Porque ônibus é coisa de pobre, né? Só os perrapados que usa de... Que vai de ônibus e tal Até de Uber Porque eu só tenho meu motorista Não tô me achando não, tá, amiga? Ah, não, jamais, né? Eu tô assim Eu tenho meu motorista que me leva, né? Você fala assim Ai, meu motorista me leva em tal lugar Ele me leva E agora Essa semana Eu voltei pra Estados Unidos Fazer uns negócios Lá pra passear Você sabe, né, amiga? Tem que ir Curtir a vida, né? Olha Você sabe que eu te amo, né, amiga? Sei Muito obrigada Você sabe que eu amo você Mas, ó Olha aqui Pode pra esses 50 reais Não precisa nem devolver, tá? Porque esses 50 reais Não faz nem falta pra mim Se 50 até rasgo ele, né? Mas olha aqui Obrigada É... Você sabe que eu amo você Isso mora no meu coração, né? Vou aí te dar um abraço, tá? Ai, amiga, você é maravilhosa E aí, amiga, como tá as coisas? Ai, amiga, tá bem Tá indo É... Não consegui um emprego ainda, né? Tô distribuindo o título por aí Acho que já deve ter distribuído mais de 100, menino Já fui em 5 entrevistas em nada Nossa, coisa de pobre, né? Ah, mas... Preciso trabalhar Tem que sustentar a minha vida Tem que... E deixa eu falar Por que você não me avisou Antes que você vinha aqui na minha casa? Ai, amiga, desculpa Eu só achei que você... Porque, assim Comigo tem hora marcada, tá? Porque até a minha secretária Falou assim Ai, tem uma menina te chamando Falei assim Quem é, né? Fui ver que era você, né? Mas tudo aí, tá? Você já tá aqui, né? Não vou te expulsar, né? Tá, pode falar Continua Até perdi o fio da minha casa, amiga Eu te perguntei como que tem as coisas Ah Tá indo Ah, você lembra do Daimon? Aquele pobre? Ah, amiga Não fala assim dele Ele é um rapaz trabalhador Ele vende pastel Nossa, que pastel gostoso Nossa, amiga Você tá namorando aquele menino Pobre Sim Amiga, olha aqui Ele não tem casa Não tem carro Não tem nenhum trabalho E ainda vende pastel na rua, amiga Que futuro que ele vai te dar? E vender pastel não é um trabalho? É um trabalho honesto E outro Ele tá fazendo direito Tá estudando Daqui a uns anos Eu tenho certeza Que ele vai ser um bom advogado Um bom profissional E você não vai terminar seu estudo Você vai ficar até quando você limpando o chão Ser numa pobre favelada Amiga, eu estou estudando Ai, olha Vivo do que meu pai me dá as coisas Eu tenho que trabalhar Eu tenho que ralar Minha mão, inclusive, tá cheia de casa Gabi, você jogou eu? Você jogou eu? Inspira em mim Ó Eu tenho uma casa Olha isso aqui Eu tenho uma casa Eu tenho um carrão Você viu lá No fundo da minha casa Uma piscina Tem minhas coisas Também não depende de ninguém, amiga Eu tenho minha faculdade Eu faço um monte de coisa Agora Ah, e semana que vem Semana que vem Eu já vou pra Europa Ai, que bom, amiga Eu vou na Europa Ó Eu fui pros Estados Unidos, certo? Voltei Agora essa semana eu vou pra Europa É Comprar umas roupas lá Eu vou Comprar uns negócios lá Minha casa tá precisando Porque eu só vou assim Nesses Nesses países chiques, né? Não é igual você que vai Teresas Aí aqui da Uana, né? Mas tudo bem Então você tá namorando o Dani Pobre, favelado Não tem nada E Meu Deus do céu, amiga Até quando você vai ficar Correndo atrás de currículo? Até eu conseguir um emprego, menina Nossa É bem pobreza mesmo Tá, e aí? Você já vai Desconhecer ele? Sim Continuando Aí E esses dias Eu fui lá na casa Do amigo nosso Aí Bebemos, né? Aí Ele acabou Achei ajoelhando Na minha frente Como uma aliança Me pediu em namoro Ah, eu achei tão bonito Porque ele me deu uma florzinha também E você aceitou? Sim Uma flor que ele te deu? Sim Foi de coração De coração Tudo que ele te deu Aquela florzinha que tem na árvore lá Que murcha Aquelas Tem pobreza mesmo, né? E tá aí Deixa eu te perguntar Vocês já compraram as coisas? Não Agora Semana que vem Já compramos um fogãozinho Assim Usado Mas fogão Tá funcionando Aí agora Semana que vem Vamos comprar um sofá Vamos comprar um colchão novo Porque ele tava usando O da Da mãe dele Que ela deu pra gente Segunda Nossa Bem pobre Você e ele, né? Porque Uma semana Ele compra Outra semana É você Olha Se eu fosse você, amiga Rala Soa bastante Soa mesmo Pra conquistar as suas coisas Porque Ele Já tem as coisas dele E com certeza Ele tá com você Aqui Pra você também fazer a sua vida, né? Porque amiga do céu Me diz Como que eu vou falar pra você? Você é uma menina tão bonita Jovem Não tem um futuro bom Anda de ônibus Coisa de pobre Pobreza mesmo, né? Você não tem nenhuma sandália Pra calçar direito Olha a sua roupa Olha que minha casa Que é chique Maravilhosa Sua casa cai nos pedaços Mas olha Vamos fazer o seguinte Ó Já é 11h10 Eu vou sair daqui Gourinha, amigo Faz favor Sai da minha casa Tá bom? Até depois Tá bom, hein? Foi um prazer te receber aqui Tá? Tchau Tchau É bem pobre mesmo, né? Bem favelada, hein? Meu Deus do céu Você acha que o Daima vai ficar com ela? Daquela linguiça Aquela seca Olha aqui pra mim Eu linda, maravilhosa Toda arrumada Tenho dinheiro Tenho isso Tenho aquilo Só anda de relógio de ouro Tal Com certeza Ele vai dar em cima de mim Mas eu já sei o que eu vou fazer Eu vou mandar uma mensagem pra ele Eu vou começar a dar Na verdade Ele vai começar a dar em cima de mim E ela vai ficar com ciúmes É isso que eu vou fazer Porque ela é muito feia Então onde que o Daima Aquele homem tão bonito Estiloso Todo arrumado Vai querer ela? Aquela linguiça Aquela seca? Meu Deus do céu, né? Só que me faltava essa Mas vamos lá Vou mandar uma mensagem pra ele, né? Com certeza ele vai querer Dar em cima de mim Eu sou linda Maravilhosa, né? Olha, todo mundo até para O carro pra ficar me olhando Minha beleza encantadora, né? Então vamos lá Ai Oi, de cara Pode entrar Ai, que isso tá, amiga? Eu tô bem, amiga Contando as coisas Ai, olha Vou falar pra você Eu devo ter nascido igual o frigideiro Eu sei que tanto Não dá certo eu e o Daima Ai, mentira, amiga Sério? Juro, menina Eu tava assim com ele no sofá Nossa De repente eu olhei Meio de relance do celular dele Achei uma coisa estranha Nossa, amiga Sério Que triste, né? Mas olha Tudo isso você vai superar Porque você gosta dele, né? Eu sei que tudo isso é Mas é só um Um tempo também, ó Aquele Daima também é pobre Favelado, né? Amiga Tem que fazer Tem que casar com um homem rico Tipo um fazendeiro Dono de monte de coisa Dono de fazenda Dessas coisas Ai, amiga Onde que fazendeiro rico Vai querer alguém pobre como eu? Você nunca viu Semelhantes Atrás semelhantes? Verdade, amiga Você tá certa Eu acho que pra uma pessoa Que querer você Você tem que Ser mais cheinha, né? Porque hoje em dia Os homens não gostam De mulher seca, não, hein? Me desculpa, tá? É que ó, sua boca é legal É bem gostoso As pessoas gostam Mas é bem difícil, né? Tá, amiga Olha aqui Você vai querer o quê? Quer tomar uma água Ou quer tomar um tararé? Ah, vamos tomar um tararé Tá bom Vamos lá pegar, tá? Fica aqui Eu tô chegando Como assim? Que piranha Essa mentirosa Não acredito nisso Esses dois estavam Mentira Eu não acredito Ah, que vagabunda Essa galinha de grife Cheguei, amiga Vamos tomar um tararé O que foi, amiga? O que é isso daqui? O quê? O que é isso daqui? Mas eu não tô te mandando mensagem Ai, amiga Deixa eu te contar um negócio Amiga Olha, é o seguinte Ele começou a mandar em cima de mim Começou a mandar mensagem Pra mim Essas coisas, amiga Você sabe como que é, né? Como que é? E você deu moral, sua vagabunda? Não, calma aí, amiga Eu Eu só respondi as mensagens Só respondi E como que aquela foto De calcinha e sutiã E deixa eu te perguntar E por que você é tão enxerida? Por que você pegou meu celular? Por que eu sou enxerida? Porque ele era meu namorado Por que você mandou uma foto assim pra ele? Por que você estava conversando? Ai, vou falar um negócio pra você, minha querida Eu nunca gostei de você Você é feio Você é seca Você é magricela Você é... Olha aqui O Daino tá gostando de mim Olha essa minha beleza Olha pra sua Você é toda favelada Eu tenho dinheiro Eu sou rica Eu tenho um monte de coisa Você pode ter tudo Mas você não tem caráter Você não tem moral Ai, nossa Você é uma galinha com bolsa de grife Faz o seguinte, minha querida Vaza da minha casa Porque eu não quero você Vai, vaza Sim, mas eu preciso não vagar Calma aqui Sua safada Por que você fez isso? Que ódio, ódio Mas ela vai me pagar tudo O que ela fez comigo Mas ela vai pagar Cara, que mulher Magricela Chega, reganhada Você vai ver Você vai ver muito bem O que eu vou fazer com ela Porque tá aguardado Ela vai ver Essa safada Olha o que ela fez comigo Ai, meu Deus do céu Que ódio, ódio, ódio Ai, não acredito isso Que ela fez isso Meu Deus do céu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau